Cuidar de animais requer dedicação e tempo. Esta jovem se dedica para cuidar de algumas cadelas encontradas na rua, que apresentam doenças. É na própria residência que esses animais são acolhidos e tratados. TVT é um tipo de câncer que pega frequentemente em animais de rua. É um câncer venéreo que eles pegam cruzando e através do contato com a secreção. Geralmente são animais que vivem na rua. Eles não são tratados. E aí a tendência é só ir passando de um para o outro e aumentando. Desde criança eu sempre gostei de animal, sempre me comovi com o sofrimento deles. E aí eu decidi dedicar minha vida cuidando deles, porque são poucas pessoas que fazem por eles. Então eu resolvi engajar nessa luta e tentar mudar um pouco esse sofrimento. Foi pensando nisso que ela resolveu criar a Marcha na Defesa Animal. Ela conta que seu esposo chegou a fazer uma certa vez uma cadeira de rodas para um animal deficiente. As condições para cuidar desses animais são pequenas. É necessário haver doações para as despesas e inclusive levar ao veterinário periodicamente. Inclusive ela alerta a população para cuidar mais dos animais. As pessoas podem doar ração, medicação e qualquer valor em quantia para que eu possa pagar o tratamento. Sempre quando eu levo elas no veterinário, eu posto os recibos do valor do tratamento. E aí peço encarecidamente as pessoas que possam doar para me poder pagar o tratamento. Porque se não for assim eu não consigo. Podem me procurar no Facebook, é Maria de Messias Fontenelle e pelos telefones 9413-0409 ou 9959-0153. E também tem a conta bancária, está lá no meu Facebook também. Podem colaborar gente, porque a gente precisa fazer alguma coisa por eles.